Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui mais um sábado no nosso canal para mais uma entrevista, sempre uma entrevista boa com os amigos do Movimento Espírita, uma conversa franca, fraterna, sobre as coisas do Espiritismo e do Movimento Espírita. Na noite de hoje é uma alegria muito grande que eu estou aqui com essa figura fantástica, um amigo recente, o presidente do Instituto Revelare, doutor José Humberto Ramos. Só que também ele tem o canal Revelare e aí sim o querido Beto Ramos do canal Revelare, que também entrevista tanta gente desse movimento e realmente é muito atuante na divulgação espírita. E Beto tem muita coisa para nos trazer sobre o Movimento Espírita de Minas, sobre as questões doutrinárias, a divulgação. E será uma hora e meia, com muita tranquilidade e alegria, que a gente vai ficar aqui nesse bate-papo tão fraterno e amigo. Então vamos iniciar a reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita nessa noite, onde nos encontramos dois amigos, um de Recife, Pernambuco, outro das Minas Gerais, das Alterosas, a terra de Chico Xavier, esse grande e querido missionário da mediunidade, que exerceu na terra o apostolado mediúnico, que possa a minha conversa com Beto ser uma conversa esclarecedora, instrutiva, que realmente desperte o interesse nos amigos que estão nos ouvindo e vão nos ouvir no tempo futuro, através da vida virtual. Estão pedindo permissão à equipe espiritual que assiste o Instituto Revelare, o canal Revelare de Beto, e também à equipe espiritual que nos assiste, a equipe espiritual da nossa Casa dos Humildes, a nossa Casa Raiz. Iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Meu querido amigo, Dr. José Humberto Ramos, fica aqui só nesse prólogo, viu? A partir de agora, é meu amigo Beto Ramos. É uma alegria, Beto, ter você aqui. Como é que você está? Não será uma conversa de café com leite, né? A política do café com leite de Minas e São Paulo. É uma conversa do leite com carne de sol aqui do Nordeste, né? Embora você está conversando com um amigo vegetariano, mas não faz mal. Eu trago aqui a carne de sol representando a nossa querida Recife. Beto, tudo bom? Como é que você está, meu amigo? Bem, graças a Deus. Querido Bruno Tavares, primeiro eu queria te pedir a sua permissão para poder agradecer a Deus e Jesus por estarmos aqui presentes, juntos, assistidos por essas equipes espirituais que você assim menciona. Fico muito feliz e emocionado de estar na sua presença e no seu canal, no blog do Bruno Tavares. O canal Bruno Tavares, que entrevista personalidades, pessoas que eu estimo e respeito. Você as leva em seu canal e hoje eu estou tendo essa honra que é ocupar o espaço que essas honoráveis personalidades desfilaram e desfilam aí. Então, primeiro é isso. Eu quero agradecer do fundo de minha alma esse convite fraterno, generoso, acima de tudo. Realmente a gente vai falar da nossa amizade, como é que ela nasce, que é interessante. Fico muito feliz, fico muito feliz mesmo. Parece que foi um reencontro e o Espiritismo nos proporciona isso. Então, esse sentimento de fraternidade. Estou bem, graças a Deus. A política do leite é complexa, porque eu tenho certa, meio refratária, lactose. Então, não sei se eu vou poder te oferecer o leite dessa política de cá. Mas é bem interessante essa época conturbada da história de São Paulo e Minas Gerais. E que, inclusive, hoje no Espiritismo, você certa vez entrevista o César Perri e percebe que destola um pouco, né? Então, nós temos essas peculiaridades as quais vamos aqui discorrer. É minha natureza. Por ser advogado, eu só sou advogado. Então, a gente dispensa essas questões, né? Eu abandonei o Zé Humberto Ramos, criamos o Beto Ramos, que é essa personalidade aqui que a gente, na prática, veste para poder ir para o canal. Mas é uma alegria, né? Você sabe disso. Então, estamos bem honrados por estar aqui ao seu lado e que seja uma noite repleta de alegria e de aprendizado e, acima de tudo, desse sentimento amistoso, né? Que é o qual você recebe a todos e está externando para mim. Eu, se pudesse estar perto de você, você notaria o quanto eu estou feliz. É isso. Eu também. Agora, você imagina, Beto, nesse momento, né? Se a conversa do leite com carne de sol, é melhor a gente mudar. Porque você com problema com a lactose e eu vegetariano, né? Então, vamos tirar o leite e tirar a carne de sol. Vamos ficar com o espiritismo mesmo, com a doutrina que é melhor, né? Bem, pessoal, quem me aproximou de Beto foi o César Pérez de Carvalho. A gente vai tocar nisso, Beto vai tocar nisso aqui, não é? Ele me disse que ele, como advogado, ele não produz prova contra si próprio, né? Mas olha lá que é uma hora e meia. Mas, meu amigo Beto, veja bem. Eu queria que você falasse para a gente sobre o Instituto Revelare, né? Como você criou, qual foi o teu ideal ao criar o Instituto Revelare, qual a finalidade, não é? Porque o canal também é Revelare, mas o Instituto está aí no plano de tela de Beto, não é? O Instituto é um ideal que abrange tudo, abrange o canal. Por favor, Beto, fale-nos do Instituto Revelare. Vou fazer uma reflexão aqui, breve, e para te dar um panorama. Mas eu preciso começar sendo o mais honesto possível que o ser humano encarnado na Terra pode ser, né? A gente não é ser, mas eu quero colocar esse sentimento para você. Frequentava algumas casas espíritas e me deparei com os estudos que eram feitos na cidade de Belo Horizonte, pelo Arudo Dutra Dias. E você, com a amizade que você tem com César Perri, você sabe que ele, na sua chegada à Federação Espírita Brasileira, implantou o projeto daqueles núcleos de estudos e pesquisas do Evangelho. E eu me apaixonei por aquilo. Adquiri todas as obras e me matriculei num curso de hebraico bíblico. E achei que estava no caminho certo e fiz a proposta na casa que eu frequentava. Eu tomei uma bomba do primeiro ao décimo, né? Eu ouvi várias coisas que não vale a pena relembrar porque isso está no passado e no passado deve ficar uma experiência. E eu aprendi com a experiência. E eu tenho muitos defeitos, mas um grave defeito é a minha rebeldia. E eu não aceitei muito bem essa história de você não poder estudar as revelações bíblicas dentro de uma casa espírita, que foi uma das coisas que eu escutei. Outras coisas que eu escutei foi que tudo que a gente precisaria saber sobre Evangelho e Bíblia estava já pronto em dois livros. Um deles eu vim a ouvir de outras pessoas, não desse centro. Esse centro me diz que era só no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas mais tarde outras pessoas disseram, não, inclusive outros estudos foram feitos na obra A Gênese. E aí a gente sabe de todo o panorama que tem nessas coisas aí. Mas dito isso, por que eu queria promover esses estudos? Eu, como te disse em uma outra oportunidade, vim do catolicismo. Fui coroinha. Aqueles meninos que ficavam ao lado do padre, que ajudavam na missa, tocavam o sininho, senta, levanta. E eu me lembro que nem no catecismo nós estudávamos a Bíblia. O mais próximo que eu tive foi naqueles livretos, papel, jornalzinho, que era distribuído na igreja que minha mãe frequentava. E aí, por isso, eu acabei ficando lá por um tempo. Então, eu entrei sem saber o que era e saí sem saber o que era. E por conta de todas essas questões, mais tarde eu vou encontrar o Espiritismo, gravitava em torno dele. Então, essa é uma experiência do adolescente que vem com essa questão de nunca ter estudado. E quando o Espiritismo, que o próprio Kardec, quando eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer para a gente estudar as revelações. E eu entendi que tanto o projeto da FEB, quanto os estudos do Mildinho, enfim, vários estudos que existem aqui no estado de Minas Gerais, principalmente na cidade de Belo Horizonte. Tem, inclusive, aqui em Uberaba, pelo Aloysio, o Mildinho aqui. A gente queria fazer, não foi possível. E aí nasce, então, esse Instituto Revelário. Lá pelos idos de 2013 e 2014, eu falei assim, ó, mas se não pode estudar na Casa Espírita, eu vou montar a minha própria instituição. Isso porque eu fui em outras casas e as portas se fecharam do mesmo jeito. Pode ser que talvez eu não soube fazer o pedido, talvez não havia confiança, talvez não era esse o projeto. A verdade é que eu fui encontrando uma Casa Espírita e um Espiritismo em cada casa que eu frequentei. Eu só fui descobrir o Espiritismo do Kardec nas obras. Na onde eu frequentei, infelizmente, eu não descobri. Aí, por isso que você vai encontrar esse canal que nós temos hoje. E também é um sintoma da minha rebeldia, de querer levar o Kardec para onde ele não chegou. Bom, dito isso, o Instituto Revelário é uma instituição, de fato, com personalidade jurídica, possui CNPJ e etc. E ela nasceu com esse intuito de estudar as revelações bíblicas, tanto que se chama Revelário e que é extraído da introdução da obra à Gênese. Que lá você vai encontrar, Revelário, cuja raiz é véu, não significa literalmente sair de sob o véu e etc. E há um espírito que eu me identifico, sou muito fã, teria muita vontade de poder ser um discípulo dele. E eu sou, pelas obras psicografadas do Chico Xavier, eu falo do Emmanuel. E estudando as obras do Emmanuel, eu encontrei adjetivos para as seguintes palavras. Religiosidade, verdade, lapidação, revivescência e espiritualidade. E aí, deu esse revelário, que é o que a gente jogou, inclusive, para dentro do Estatuto. É uma instituição que eu reputo espírita, apesar de ter ouvido de uma personalidade do meio espírita aqui, que ostenta, inclusive, posto de direção. Dizendo assim, mas essa instituição não é espírita. E eu disse, por quê? Ela disse, mas você vai receber aqui pessoas de variadas escolas religiosas. Eu falei, mas não é isso que Kardec falou para a gente receber? Pessoas de variadas escolas religiosas, se apropriar da ciência da filosofia espírita, se possível, levar isso para as suas religiões ancestrais, etc. Mas, enfim, teve todo esse procedimento. E o Instituto Revelare, com essa intenção, nasce com a verve do estudo, também busca promover os eventos. E aí eu comecei com o primeiro seminário espírita, chamado Transição Planetária. Isso nós fizemos em 2017. Trouxemos aqui o querido Afonso Chagas Correia. E também o Alessandro Viana. Que eu não conhecia o Alessandro Viana. Ele foi indicado pela direção do Remanso Fraterno. Na época, quando eu fui convidá-lo, o Raul Teixeira estava recente com aquele problema de saúde que teve, que foi cometido. E aí ele veio, enfim, está na internet os vídeos, para quem quiser assistir. Duas palestras fenomenais. Claro, dentro do ponto de vista do estudo de cada um. Mas, muito rico. Depois fizemos uma jornada espírita de Uberaba, chamada Jesub. Fizemos a primeira e fizemos a segunda edição. Esse ano não conseguimos fazer, por conta da pandemia. Ele vai replicar o que a Casa dos Humildes faz, que é a assistência fraterna. Então, nós estamos nesses pilares aí. Não é um centro espírita. Isso precisa ficar claro. Não é centro espírita. E a nossa intenção é que no futuro, ele tendo capacidade financeira de poder ser mantenedor de uma casa espírita, assim nós gostaríamos. Mas, enquanto isso não acontece, fica no mundo das ideias, como diria Platão. A gente vai aqui aguardando. Eu espero ter satisfeito aí o seu questionamento. Alguma coisa que, eventualmente, eu caminhei mal, você pode me perguntar, por favor. Beto, perfeito. Primeiro, você falou aí que já foi um momento inicial de luta, de autoafirmação do Instituto, sendo questionado, como sempre. As lideranças aparecem para dar pitaco, mas você mostrou a persistência, só que vai dar origem a... Porque eu acho que é um trabalho, Beto. Eu acompanho o seu trabalho, né? E veja bem, é um trabalho que não é só Beto entrevistando. É um canal com conteúdo espírita excelente. As palestras, diversos temas, né? E a primeira vez que eu tive contato com o canal foi o nosso amigo, o José da Perra e Carvalho, né? Que passou uma entrevista que fez com você. E eu não sabia jamais que iria conversar com você, iria me encontrar. Mas, Beto, essa ferramenta que hoje você tem em mãos do canal... O Beto Ramos, pessoal, é um entrevistador nato, né? O Beto tem uma empatia com o entrevistado. Agora, eu noto muito e estou procurando de cada um eu ter que pegar um pouquinho, Beto. Agora, o Beto também, fraternalmente, ele é firme com o entrevistado, né? Mesmo quando é uma pessoa amiga, o Beto faz as perguntas que precisam ser feitas, né? E eu acho isso fantástico, né? Nessa veia de entrevistador que o Beto tem. Bom, Beto, fale do canal. Agora, fale também desse lado do entrevistador. Como é que tem sido essa experiência pra você? Eu tinha um canal meu, como todo mundo, né? Pra você poder se inscrever aqui e fazer lá, tinha um canal lá. Inclusive, é muito interessante, né? Porque, como eu exerço, milito na advocacia, há um e-mail, né? O meu e-mail tem as iniciais de assessoria jurídica. E é engraçado que, quando eu crio o canal, ele acaba usando, né? Essas duas expressões iniciais da assessoria jurídica. E as pessoas falam assim, mas não é revelar? Que barra a sejur que é isso aqui, né? Então, assim, a gente mudou, já fez todo o processo. Mas você sabe que sempre fica um resquício, né? Se procura lá na barra, aparece esse nome primitivo aí. O canal, na prática, ele se transforma nesse pequeno espaço que a gente tem. Realmente, com a pandemia. Até então, eu fazia estudo da obra Conduta Espírita, de outro grande espírito que eu também respeito muito. Entendo as opiniões pessoais dele. Quando você lê a primeira obra dele, até chegar no conjunto e no final, você vê o crescimento dele, que é o André Luiz. E eu comentava Conduta Espírita pela psicografia do Valdo Vieira. Acho que ali há ricos ensinamentos. E na prática, são advertências, ou eu poderia dizer, uma indicação de conduta por um irmão que já passou por vários caminhos. Tem uma experiência para poder falar. E eu gosto muito de fazer um Kardec que está aí atrás de você, nos vendo agora nessa conversa. buscar não a forma, mas o fundo. Então, a minha leitura, ela é sempre de fundo. Ou seja, qual a consequência moral? Então, Conduta Espírita, para mim, ela é um manancial que eu não percebo também, das Casas Espíritas. que o médium, o homem, a mulher, a criança, enfim, o dirigente, o dialogador, todas aquelas figuras não se comportam de acordo com aqueles conselhos. Então, a minha ideia era propagar essa... Então, o canal praticamente era isso. Entrou a pandemia, a gente tinha lá um número de... Sei lá, 500 inscritos, não sei. Entrou a pandemia, em março, mais ou menos, a gente começou, então, a fazer... De fato, é um canal espírito, que é fiel à codificação espírita. Todas as obras mediúnicas estudadas aqui têm o compromisso de ter base e fundamento nos princípios e postulados espíritas, qualquer que seja ele, que fosse a estudada, a Bíblia que está próximo de Bíblia, João Ferreira de Almeida aqui, ela precisa ser lida à luz do Espiritismo, senão não vai... Nós não vamos chegar a lugar nenhum. A gente precisa evoluir e avançar. E essa ciência filosófica, diferentemente do que muitas pessoas propõem, do meu ponto de vista, ela está a lá, Herculano Pires. Ela é uma coisa, assim, do universo. O Espírita, de fato, ainda não entendeu o conteúdo dessa doutrina espírita ainda, no meu ponto de vista. Então, o canal, ele vai crescer a partir de março desse ano, e nós estamos chegando a quase 3 mil. E aí, a gente começou pequenininho, com estudo de quinta-feira, porque lá no Grupo Espírita Raio de Luz, a gente não podia se encontrar mais, por conta do confinamento. E aí, a gente veio fazer o estudo do Livro dos Espíritos aqui, e começamos pelo princípio, conforme o meu querido Carlos, que é o precursor desse estudo. Ele começou aqui no canal, e nós continuamos, porque ele nos abandonou, ele voltou a frequentar o centro. Eu não voltei, eu continuo aqui. E aí, a gente começou só com esse estudo. E chega outros, de outros centros espíritas, trazendo as suas ideias, e aí, diferentemente do que nós experimentamos lá no princípio, como eu te contei com o Instituto, nascendo, as pessoas deram a ideia, a gente comprou para ver o que era, para ver como é que ficava depois, o que precisava acertar no caminho. Então, a Fernanda propôs a gente fazer uma grade, começar com programação não diária, mas depois nós ficamos com programação de segunda a domingo. Então, aí a gente tem uma resenha espírita na segunda, às 18 horas, uma live às terças-feiras, falando de assuntos variados, quarta-feira o Evangelho, e o Evangelho, então, é com oração, conforme você começou aqui. na quinta-feira também é com oração, para começar e terminar, dentro desse mesmo estilo, que eu reputo importante, eficaz, e que deve ser replicado, por todos os que têm esse espaço, pelo menos em alguns momentos, a gente sabe da dificuldade que é fazer isso sempre. O canal, então, ele vai chegar nesse ponto, e aparece, então, o Prosa Espírita, que é o Entrevista. E aí, eu acabo me travestindo, essa é a palavra, desse entrevistador, porque, é interessante dizer, né, parece que não, mas eu tenho muita timidez, e para eu ter essa, esse contato fraterno que eu tenho com você, que talvez as pessoas não sabem, não é muito simples, eu sou muito introspectivo, então, eu fico mais no meu canto, mais estudando e tal, mas aqui precisou, eu falei, eu vou abraçar, e gostei, e foi muito bom para mim, para eu poder expandir, isso que estava ali, talvez, preso, então, então, é muito gostoso. Então, qual que é a experiência, que é a segunda parte, que você falou? Olha, primeiro, para te dizer, que é uma experiência única, única, importante, que em qualquer circunstância, o aprendizado, é meu, naquele momento, sempre é meu, naquele momento, eu tenho certeza absoluta disso, eu saio sempre maior, do que eu comecei, com qualquer entrevistado, e olha que eu entrevistei aqui, pessoas, de variadas faixas etárias, de variadas classes sociais, de casas espíritas, e aí, nesse sentido, fazendo o que você faz, deixando a gente falar, e contar uma história, e eles trazendo essa experiência, que talvez, a gente não viveu nessa encarnação, mas a gente vive na fala daquela pessoa, porque tem verdade, e as pessoas veem, então, a verdade, agora, é claro que você falou da firmeza, a gente faz um trato, com as pessoas, e, a gente tem também, um contrato, com quem nos assiste, né, você tem um trato, para você entrevistar, de abrir esse espaço democrático, para ele poder se expressar, divulgar a sua ideia, o seu trabalho, mas a gente também, quer saber, algumas coisas, que são, até sensíveis, tanto para o movimento espírita, quanto para a humanidade, de modo geral, e aí, você tem um compromisso, com a sua audiência, então, é preciso também, você não ficar, em cima do muro, na hora que for preciso, descer do muro, agora, o que a gente vai aprendendo, é descer, com respeito, com delicadeza, eu já, assisto você, há bastante tempo, então, você, sempre deixou todo mundo à vontade, mas nunca deixou de perguntar, o que precisava, Beto, deixa eu te perguntar uma coisa, ainda dentro dessa questão, que você está falando, agora, de acordo com a minha experiência, Beto, eu não peço, não mostro pauta, para ninguém, como eu converso, sempre com as pessoas, alguma coisa, eu já sei, que está na linha de pensamento, agora, a única pessoa, que eu fugi a regra, viu, Beto, foi o César Perri, e o pessoal, que vê a entrevista hoje, o pessoal pergunta, como é que você, teve a coragem, de fazer aquelas perguntas, para o César Perri, mas, Beto, eu fiz minha pauta, foi o único, até hoje, que eu fiz isso, liguei para ele, a gente conversou, todas as questões, eu perguntei, César Perri, posso perguntar isso, posso perguntar isso, posso perguntar isso, ele concediu, todas, mas, aí, eu queria te fazer, uma pergunta, que, pegando, a deixa, que você colocou aí, Beto, eu respeito, porque, eu entrevistei, pronto, semana passada, uma pessoa excelente, de um carisma, que, que, que são os dois caras, que estão aí, há mais tempo, e que me inspiraram muito, que é o, o Jorge Hessem, de Brasília, e o, Orson Peter Carrara, de Matão, né, eu respeito, a coerência, e quando está dentro do, da personalidade da pessoa, o, Orson Peter, por exemplo, diz que, não entre polêmica, não discute assuntos polêmicos, né, e que é ele, para dar opinião, agora, ele fala isso, de forma, autêntica, e ele tem que seguir essa linha, ele prefere sempre falar coisas, do movimento espírita, criar uma interseção, aproximar pessoas, agora, Beto, eu queria deixar bem claro, e aproveitando, porque você tem, se parece comigo, nesse aspecto, eu queria exatamente, pegar a deixa, que você falou no fim, pessoal, não há nada de mal, Beto, a gente dá opinião, porque esse movimento espírita, pertence aos homens, aqui na Terra, a doutrina, vem através, dos espíritos superiores, né, agora, o movimento, a doutrina é a ideia, o movimento é o mapa, o mapa somos nós, então, a gente precisa, agora, de forma, como você falou, respeitosa, a gente dá a opinião, e eu te pergunto, o Beto, nessas entrevistas, você já teve, algum entrevistado, que você, não concordou muito, fale isso, como essa questão, da opinião, nas suas entrevistas, já, e exatamente, quando você encontra, alguém que, não tem a mesma similitude, de ideias, iguais a você, costumo dizer, assim, doutrina espírita, é o trabalho, feito pelo Kardec, organizado, ali está a doutrina, para os princípios, o espiritismo, é essa ciência, dos espíritos, ciência no sentido, de conhecimento, que eles vão transmitir, porque são eles, que fazem a experiência, a experiência, sensível, do mundo espiritual, não está com a gente, que está encarnado, está com os espíritos, que transmitiram isso, para Kardec, através, das comunicações, e o movimento espírita, né, é isso, para mim, para mim, fica parecendo, aquelas folhas, que o vento, vai empurrando, para um lado, para outro, então, acho que a gente, precisa deixar de ser folha, e ser árvore, no sentido, da metáfora, aí, para a gente criar raízes, ficar forte, para a tempestade, se a gente puder, enfrentá-la, a gente enfrentar, então, eu não vejo, o movimento espírita, desde há muito, e olha que, você gosta desse cara, como eu também gosto, eu vou mencionar ele, mais uma vez, a obra chama, o Verbo e a Carne, e o Herculano Pires, estuda o movimento espírita, e eu comento, essa obra aqui no canal, porque eu combato, o rustanguismo, e quando eu combato, o rustanguismo, eu combato, ideia, não gente, para mim, a pessoa pode ter o centro, ela pode falar, o que quiser, eu só estou dizendo aqui, que espiritismo, não é aquilo, que ela está errada, como o amigo da Umbanda, que fala que é espírita, eu digo para ele, que ele é espiritualista, então, tem uma questão aí, de ideias, nós vamos respeitar, todas as ideias, mas isso não quer dizer, que nós vamos deixar, fazer com o espiritismo, aquilo que quiser, o espiritismo, como disse o Herculano, é um, um grande desconhecido, como o próprio, codificador da doutrina espírita, é outro muito mais, é outro muito mais, e as pessoas, confundem, por N motivos, duas figuras, duas figuras, a figura de um médium, com a figura, e eu estou dizendo pessoas simples, não aquelas que defendem reencarnação, estou dizendo pessoas simples, que acham que quem escreveu, por exemplo, o Evangelho Segundo o Espiritismo, foi Francisco Cante Xavier, chegam lá, e pedem isso aqui, na livraria, de umas colegas nossas, aqui da, Livraria Universo, que chama, e isso a gente já ouviu lá, comprando livro, as pessoas têm essa dificuldade, o movimento espírita, precisa criar raízes, mas ele é dividido, desde quando o espiritismo, chegou aqui no Brasil, então talvez assim, eu concordei, na forma, no fundo, mas na forma, eu não acho que o espiritismo, está sendo dividido agora não, ele é dividido lá, desde Sayão, desde o próprio, essas cartas que estão vindo da Lume agora, é o produto de uma pesquisa, de alguém que falou assim, eu quero a ciência espírita, eu não quero o religiosismo, o religiosismo fica lá nas igrejas, essa questão aí, ela é de amul, nesse gancho aí, que você me falou, de divergir de ideias, já tive várias pessoas, mas talvez, e isso me ajuda muito, eu sou do banco da universidade, então, quando ostento a figura do professor, eu já fui muito, muito ríspido no princípio, porque você combati a ideia de um modo errado, e como o professor do direito não aprende pedagogia, não aprende tratar a construção do conhecimento, então, isso aconteceu para mim lá no ensino médio, estou falando do ano de 1995, para você ter uma ideia, então, eu cheguei com uma certa dificuldade, era um bom professor em conteúdo, mas muito ruim de relacionamento humano, eu tive que aprender, e quando eu vou chegar no banco da universidade, eu já chego com outro patamar, eu já chego ouvindo, e tendo esse jogo de sintomas, me ajudou no canal, quando a gente tinha ouvido alugado, por certas situações, que a gente sabe, não condizentes, agora, entra outra coisa que eu queria dizer, e o Kardec está aí, para não deixar a gente mentir sozinho, ele vai falar, salvo engano, lá naquela obra, Viagem Espírita, para ele, a caridade é o fundamental, e ouvir as pessoas, que divergem da gente, e a gente poder terminar, rindo, se abraçando, hoje virtualmente, mas a gente terminar se abraçando, e a gente terminar, no outro patamar, o Chico gostava de dizer, na oitava acima, e ficar mantido lá, isso é o essencial, e é isso que talvez, eu não vejo o movimento espírita buscar, porque tem gente querendo vencer, no ponto de vista, exato, a doutrina espírita, não aparecer, ô Beto, você tocou num ponto, você lembrando, Herculano, Herculano, não costumava dizer, que não tinha conversa de sacristia, a conversa dele, sobre espiritismo, era pública, não tinha conversa de sacristia, então, você definiu bem, quer dizer, a gente tem, precisa, da opinião, até para saber, realmente, não é, estava conversando com o querido, Leonardo, Marmo, Moreira, um abraço, Marmo, não é, Marmo é fantástico, e o Marmo me dizia, Bruno, eu sinto, que nos próximos anos, a gente vai ter uma, fragmentação, isso que você, falou, que concordou, da divisão, o Marmo disse, que essas questões, doutrinárias, que hoje, dividem opiniões, isso vai perdurar, porque muita gente nova agora, com essa coisa, virtual, está chegando ao espiritismo, não é, então, e são muitas questões, que estavam, embaixo do tapete, hoje, a gente vê tudo, é muito rápido, a luz do sol, não é, então, cada um, nesse momento, de, de, fragmentação, eu não falo, da doutrina, eu falo, opiniática, não é, cada um, procure seu nicho, seus afins, agora, eu penso, feito você, a gente pode conversar, não é, você tem que ver, o valor humano, não é, que prepondera, até além do ideológico, não é, mas Beto, vamos entrar, na questão doutrinária, e veja bem, tem gente, que eu conheço, que acha, muitas pessoas, que o rustenguismo, está morto, o pessoal não está, a essência do rustenguismo, permanece, não é, mas Beto, então, aqui, Recife, Pernambuco, foi uma terra, dos estados, mais rustenguistas, do Brasil, não é, mas eu quero falar, de Minas, Minas, é o, o local, onde veio, esse luseiro, chamado, Chico Xavier, mas Beto, eu ia dizer, de longe, aqui não é de longe, que, a coisa, que eu vejo, que eu leio, que eu tomo conhecimento, é como, se eu estivesse aí, junto de você, eu percebo, que o Chico veio, com aquela missão, maravilhosa, não é, tem outras pessoas, em Minas, que eu adoro, o Beto, Sueli, Calda Schubert, que a gente trouxe, aqui na Casa dos Humildes, uma pessoa, a grande dama, não é, da mediunidade, que é quem mais conhece, mediunidade, hoje no Brasil, uma das, é a Sueli, tem uma pessoa, que eu não sei, você conhece, Beto, que eu admiro muito, o júris consulto, o doutor José Passini, que eu considero, José Passini, de Juiz de Fora, um herói, principalmente, na luta, contra, o rucheguismo, no Brasil, não é, o José Passini, foi fundamental, mas Beto, olha a minha pergunta, eu vou ter o cuidado, de não citar nomes, já, mas a terra que vê, esse luzeiro, que é o Chico Xavier, rapaz, não é um, não é dois, não é três, eu vejo, muitas produções, médium únicas, problemáticas, já, aí Minas, porque, ganha notoriedade, são médios, que tem, milhares de seguidores, tem voz, hoje, na internet, e, e essa coisa aí, peculiar de Minas, uma produção, literária, intensa, psicográfica, né, como é que você vê isso, Beto? Porque, enquanto o Chico vivia, eu não observava, né, tanta coisa dissonante, aí o Chico parte, então, eu vejo, muita confusão, doutrinária, causada por essa produção, psicográfica, aí de Minas, essa é uma impressão minha, você corrobora isso, Beto, você nota, esse problema aí em Minas? Eu não sei se a gente pode ficar no campo da impressão, porque, a impressão é aquilo que eu vou analisar, do panorama, as obras estão aí, então, quando eu leio o livro dos espíritos, eu vou lá para a questão 200, a 203, não tem como ter gravidez no mundo espiritual, isso é para dizer um dado, eu quando vou para as obras, que a gente tem que analisar, veja bem, o pessoal aqui fala demais, acerca da pessoa, da figura do Chico, até quem ele foi, só que esquece que, pela psicografia dele, ele escreveu uma obra, chamada Palavras de Vida Eterna, e tem lá, dois capítulos, que o Emmanuel vai escrever, com os seguintes títulos, Palavras Faladas, ou Palavra Falada, e Palavra Escrita, e quando ele trata de Palavra Escrita, ele está falando do livro, e ele usa uma expressão, Fezes Mentais, é isso que eu vejo, quando a gente pega essas obras, que tem por trás a obra, de caridade, a obra assistencial, que não pode parar, e aí então, vamos vender o livro, essa é a parte, que eu não concordo, eu acho assim, é muito difícil, produzir um livro, estou tentando escrever, algumas palavras aqui, esperando, que o Emmanuel, me ilumine, para que eu não, não, não produza, nenhum tipo de detrito, dessa lavra, desde 2018, e você pega num lugar, pega no outro, você olha, você vê que a construção, ainda está faltando, você troca ideia com um, você fala com o outro, você pega um livro, chega uma obra, você escreve, você modifica, quem são os espíritos, que se comunicam? São seres humanos, que só perderam o corpo, mas, como é que você vai pegar, todas as mensagens, ditadas, de final de semana, para o médium, que trabalhou a semana inteira, que não estuda, que não se prepara, e que não é Chico Xavier, porque todo mundo agora, porque o Chico teve quarta série, então todo mundo está no nível Chico, o pessoal, que acompanha o canal aqui, vai até estranhar, mas, o Emmanuel fala assim, sua encarnação, foi desapropriada, para o Chico Xavier, as pessoas dizem, opa lá, espera lá, mas isso não aconteceu não, então isso, quem fala é o Chico, quem fala é o Emmanuel, então, é entre eles lá, eu não vou entrar, nesse método, se foi desapropriada ou não, a verdade é, que ali está um espírito, cuja envergadura, não é a mesma nossa, ele pode ser um espírito, que vai vibrar na frequência de nós aqui, porque ele falava quem era, ele falava quem era, na condição espiritual que tinha, que envergava, que ostentava, ele era conhecedor disso, mas eu não posso me comparar, ao Chico Xavier, essa é uma questão, então, como tem muitos paradoxos, na vida do Francisco Cândido Xavier, nós vamos observar, as pessoas querem comparar ele, a outras figuras, para dar know-how, para dar status, então, enquanto o movimento espírita, as pessoas, seja de Minas, ou de qualquer outro lugar, estiver preocupada, com status, social, nós não vamos chegar a lugar nenhum, no plano da evolução, agora, cada um sabe o que faz, cada um seguindo suas obras, cada um está, num patamar evolutivo, eu espero estar no grupo, daqueles, que está, produzindo um trabalho, correto, dentro da doutrina espírita, então, aqui em Minas Gerais, e eu não fico em cima do muro, de jeito nenhum, e aí, agora eu vou falar da impressão, a impressão que me dá, é que, é a maioria rostanguista, a maioria rostanguista, a maioria defende rostang, e a maioria defende, que, Jesus Cristo mentiu, porque, se ele não veio destruir a lei, então, ele não encarna um corpo humano, a mim, ele mentiu, porque eu leio no livro dos espíritos, que a lei divina, e a lei natural, são uma, e a mesma coisa, e os espíritos, vão dar o exemplo, do estômago, então, você dá o exemplo, do estômago, de um órgão físico, obviamente, nascer, de mulher, depois de ter copulado, enfim, né, é natural, então, não tem problema nenhum, com que Jesus, está nascido, de Maria, de José, e as pessoas querendo transformá-lo, num algo inatingível, inalcançável, criado, puro, e eleito, e aí, para mim, isso não dá certo, porque aí não bate com a escala espírita, é por isso que eu digo, que rostanguismo não é espiritismo, porque ele diz toda a filosofia espírita. O doutor José Passini, durante muitos anos, fazia análise, das obras, dos três médios, Jair de Minas, que trazem, essas confusões, né, e isso era publicado, no querido, o Consolador, do querido Astolfo, lá do Paraná, que eu mando um abraço aqui, Astolfo, o legário, para mim, é o maior veículo, o maior jornal, de circulação, web, do Brasil, eu falo, no valor doutrinário, o jornal, o Consolador, e o José Passini, fazia essas análises, mas a Federação Espírita de Mato Grosso, Beto, fez um dossiê, sobre a obra, de um médio aí, mineiro, né, que tratava do, do doutor Inácio Ferreira, né, então, veja bem, se você pega a personalidade do doutor Inácio Ferreira, por esse médio, e pega pelo, pelo Divaldo Franco, há uma diferença, não pode ser a mesma pessoa, né, então, fazendo até a apologia do cigarro, no plano espiritual, você falou que não, não há reencarnação, gravidez, no plano espiritual, né, então, fez esse dossiê, ultimamente, outro médio aí, lançou um livro sobre, um partido político, aqui do Brasil, né, e você simpatiza ou não com o partido, então, do plano espiritual, descer essas obras, é muito problemático, né, então, eu acho, a gente não é a favor do index proibitor, não é, Beto, a gente não é a favor de, de censura, aí, tem que ter pessoas, agora, com o cabedal feito, o doutor José Passini, que tem que fazer essas análises, críticas, literárias, como não, é uma obra que vai ir para o grande mercado, então, tem que ter a crítica literária espírita também, como tem em toda literatura, não é? Não, eu só quero dizer que tem obra do Inácio Ferreira, escrita por ele, pessoa física encarnada, e que, inclusive, eu tenho aqui, e ele vai contar as experiências dele aqui no, no, no sanatório, com água, com água, com passe, com uma série de situações, concorde ou não com ele, e aí, eu quero deixar isso muito claro, concorde ou não com ele, parece que não é, não é a mesma, a mesma criatura, já que a gente citou ele, o que eu penso, e aí, e aí, veja, quando eu pego um livro aqui, para fazer uma crítica, então, a gente critica os quatro evangelhos, então, eu acho mais prudente, usar o verbo e a carne, então, eu pego, dentro daquele norte ali, Júlio de Abreu Filho, com Zé Herculano, e o último que a gente fez aqui, inclusive o Lauro fez comigo, é o, é o, é o caso Guerra Junqueiro, e ali é muito claro, essa questão do filtro, às vezes o Espírito, até quer comunicar, às vezes o Espírito, até chegou, mas o filtro, o filtro é ruim, o filtro destoa, o filtro está preocupado, com outra coisa, o Espírito vai embora, afasta para uns, e ele fica achando, que os que chegaram, é o mesmo Espírito, você sabe melhor do que eu, essa questão da mediunidade, enfim, então, na questão da obra, e aqui eu só quero dizer, quando a gente pega, o livro, entendam bem, não é censura de jeito nenhum, se você falar assim, pessoal, esse livro aqui é um lixo, porque ele foi colocado, à guisa, da observação, dos demais, se publicou, ele não é mais do autor, ele é do mundo, e o Emmanuel, eu estou dizendo, é o Emmanuel, porque essa turma, conviveu com o médium, e essa turma, usa o nome do Espírito, até defendendo o Espírito, e hoje, por conta de obras, dos evangelhos lá, e tal, eles estão defendendo isso aí, ora, usa o nome dele, mas esquece o que ele falou, sobre fezes mentais, que são colocadas, esses detritos, nos livros, porque, gente, o Espírito comunicou, eu acho que é dever, do médium, ir lá para a codificação, o Espírito, e ver se está de acordo, então, eu penso, que leram a obra, do André Luiz, em alguns pontos ali, e tenta replicar, agora, o Espírito, André Luiz, é o mesmo Espírito, que Emmanuel, faz a seguinte metáfora, de um dos prefácios, é um chimpanzé, que foi guindado, ao palácio, e aí, você vai pegar, a última obra, esse chimpanzé, já evoluiu, quando diz o outro, já desceu da árvore, então, ele muda muita coisa, se você pegar aqui, pera Espírito, lá na frente, ele já mudou, então, ele tem uma evolução, por isso que ele vai falar, da evolução em dois meses, porque de fato, realmente, ele mostra essa evolução, na sua obra, assim que eu leio, mas, eu te interrompi, só para, o José Passini, aí de Minas, doutor José Passini, essa crítica literária, é como você está dizendo, ele cotejava a obra, com a obra de Kardec, ele pega os pontos, doutrinários da obra, que ferem, os princípios espíritas, e faz aquela análise, cortante, comparando com Kardec, a obra de Kardec, agora, quanto a André Luiz, Beto, a gente tem o estudo da Casa do Livro, já há 20 anos, André Luiz, é esse grande repórter, de Alentúmulo, agora, o que eu acho fantástico, são aqueles instrutores, que a gente não sabe, na verdade, quem são, Aniceto, Clarence, Alexandre, não é? Então, cada instrutor daquele, é uma entidade, formidável, e André Luiz, foi esse repórter, que, em tempo real, trouxe aí, essa revelação, mas, Beto, outra questão, para você, inclusive, brevemente, eu vou entrevistar, o meu querido, não sei se você, gosta dele, eu acho que não, eu vou entrevistá-lo, mas eu não gosto muito dele, não, também, se chama, ele é escritor, Paulo Neto, aí das Minas Gerais, isso é, Paulo, querido, um abraço, acho que não é bom, não chama, não chama, não é, Beto, né? Então, o cara é problemático, esse Paulo, traz umas obras, meio, pessoal, o Paulo Neto, é um querido, um grande escritor, divulgador, e está aí, na linha de sintonia de Beto, já foi entrevistado aí, no canal Revelare, ele tem, até esse último mês de dezembro, aqui no canal, ele era responsável, pelo prosa espírito, de cada segunda, sexta-feira, de cada mês, então, ficamos até, não sei se ele vai voltar agora, nas férias, como é que está, preciso entrar em contato com ele, um beijo no coração, do Paulo Neto, é outro que a gente, a gente diverge, converge, a gente está sempre aqui, dando boas risadas, a gente exalta, a gente, e é muito rico, ter a presença dele, a gente fala alguma coisa, ele já manda, as coisas, aí a gente pergunta, ele responde, agora, é de uma fidelidade incrível, de quando percebe alguma coisa, ele fala assim, peraí, só vou ter que estudar, então, eu, eu, eu gosto, eu, eu gosto, posso não, posso não concordar com tudo que você vai dizer, mas defendo até a morte o seu direito de fazer isso, não, eu vou perguntar a você, e eu adoro o Paulo, não é, o Paulo, o Paulo é um grande pesquisador, não é, então, o Paulo lança a luz até em muitas frases que o movimento espírita repete e aquela frase não é daquela forma, né, e o Paulo vai lá na fonte, ô, Roberto, veja bem, o Paulo tem um livro, inclusive eu tenho esse livro, Chico e Kardec, dois missionários, e por isso que eu citei Paulo, Paulo Neto, querido escritor de Minas, porque ele e você mora aí nas alterosas, e essa tese dentro desse, a gente pode conversar sobre tudo, eu queria a tua opinião, Beto, essa tese que é muito difundida e grandemente a partir de Minas, do Chico C. Kardec, eu queria ouvir, você é uma pessoa que está aí na divulgação, atuante, o teu canal, entrevistando muita gente, não vou perguntar a impressão, eu quero saber de fato, Beto Ramos, Chico, foi Kardec para você, Beto? Olha, primeiro para eu construir a resposta, eu vou usar a minha experiência, as pessoas precisam saber que a gente, quando encarna sobre um determinado ponto de vista, a gente vem para acessar determinados conhecimentos, ou que a gente precisaria aprimorar ou que a gente não tinha, e nessa encarnação eu estou advogado. E como advogado a gente tem o aprendizado nos bancos da escola desde cedo, quando a gente ingressa, e eu quero deixar claro, eu entrei na faculdade dizendo, eu vou advogar, no meio da faculdade, no meio do curso, a mesma coisa, e quando eu saí a mesma coisa, sem me perguntar, hoje é isso, porque a gente defende tese, direito, só que te dá uma habilidade quando você estuda, porque ali você vai estudar antropologia, você vai estudar sociologia, você vai estudar a natureza humana, inclusive no direito penal, principalmente nessa área do direito penal, você vai conviver com a natureza humana, e para isso há um critério, como extrair a verdade, e a verdade, obviamente, ela é subjetiva, aqui não estou falando, eu estou falando da verdade no processo, no processo, então, a mim, me parece que as pessoas precisam parar para ouvir o Francisco Cândido Xavier, eu acho que não tem que ouvir A, B ou C, tem que ouvir o Francisco Cândido Xavier, então, quando eu entro a uma audiência, seja trabalhista ou criminal, por exemplo, eu não atuo na área criminal porque eu não gosto, mas já fiz, você vai perguntar e as pessoas que estão mentindo, elas têm sentimento e elas passam que estão mentindo e quando elas estão falando a verdade, elas passam para você que estão falando a verdade, por isso existe um critério de pergunta meio e pergunta fim, que é para você usar o que o Kardec usou muito bem, que são os métodos indutivo e dedutivo, então, por que eu estou dizendo isso? Porque há uma entrevista do José Herculano Pires ao Francisco Cândido Xavier naquele programa, se não me engano, no Limear do Amanhã, no rádio, está na internet disponível para quem quiser, em que o Chico diz com todas as letras, estimaria não receber mensagens de espíritos desta envergadura, não é nem do Kardec, é de espíritos desta envergadura. Se ele estima não receber mensagens de espíritos desta envergadura, no mínimo, quando o Chico começa a esclarecer que ele, de fato, é um ser humano menor do que aquilo que as pessoas imaginam que ele é, e ele começa a colocar isso, inclusive, nos seus discursos, eu sou um cisco, etc, etc, ficaria algo meio estranho se ele tivesse falado para alguém eu sou Kardec e aqui para o holofote agora eu sou humildezinho e estou falando dessa forma. E o mesmo critério que eu usei para dizer por que que eu combato o rustanguismo como ideia que está impregnada no século XXI no meio espírita e principalmente aqui em Minas Gerais, principalmente, é porque as ações das pessoas demonstram que elas estão de acordo com essa ideia. Então, veja, Chico não é Kardec simplesmente porque ele disse que não é. Ah, mas ele não falou que não é Kardec. Ele falou que estimaria não receber mensagens mediúnicas de espírito desta envergadura. Ora, se o espírito é desta envergadura, está acima dele, está certo? E ele tem receio, ele tem medo, nós já temos um problema aí. Porque o Kardec teve medo de receber algum tipo de mensagem mediúnica. Ele estimava não receber algum tipo de mensagem mediúnica. Você lê isso nas obras? Não. Então, a personalidade, por mais que queira explicar o que quer que seja, são diferentes. Eu não vou entrar nessa seara porque fica agora da avaliação. Então, eu quero ficar com a entrevista onde Chico vai dizer que estimaria não receber porque quando Kardec quisesse falar de si mesmo, ele ia saber o momento adequado para tal manifestação. E, concluindo, para a gente não ficar em cima do mundo, não tem nada contra quem quiser pensar que Chico é Kardec e que Kardec foi Chico. Agora, não me venha falar que o Chico é Kardec porque você conviveu com ele para ser currículo. Currículo. porque o que eu vejo hoje é a pessoa dizer que o Chico é Kardec para usar como currículo. Ah, porque ele falou para mim ou porque eu estava com ele ou porque eu convivi com ele, então eu que sei. E para ser aquela figura que o Kardec combateu lá na obra que é o Espiritismo, que é o crítico, o crítico dos outros e o que está com a razão. Ele não perde a razão para ninguém, só vale a opinião dele. Está certo? Então, eu sou contra isso. Agora, eu vou repetir todos os outros que você já ouviu, porque você perguntou isso. E daí, o que vai acontecer para o mundo amanhã se Chico tivesse sido Kardec ou não? Na minha opinião, não foi. Se foi, não mudou nada. Não vai mudar nada. Agora, não queiram falar que Chico é Kardec para validar a obra mediúnica do Chico Xavier, porque o Chico Xavier não precisa disso, não. Não precisa estudar as obras mediúnicas do Francisco Kant e Xavier de acordo com a codificação espírita. É isso que eu imagino. Está certo? Pega a codificação espírita e coloca junto com a obra. Aí você vai entender por que vieram aquelas mensagens ali. E quando parar com essa brigada desse povo aí que vem de há muito tempo sectarizando o espiritismo, para uns transformando em seita, mas dividindo. Quando parar de fazer isso, talvez as pessoas de fato voltem os seus olhos para a doutrina espírita e aí eu acho que a gente vai entrar de fato na regeneração da humanidade. Mas enquanto as pessoas aqui estiverem preocupadas que o Brasil é coração do mundo, pátria do evangelho e portanto então nós não podemos ter essa política, aquilo ou aquilo. Então não entendeu nada que está escrito na obra. Porque a personagem principal do evangelho que eu conheço sofreu igual a bengala de cego. E as pessoas querem estar aqui no Brasil sem sofrimento. Então eu não sei. Mas fica claro aqui que eu divirjo dessa ideia. Estou com o Paulo Neto nessa. A gente discorda de muita coisa. Mas a minha pesquisa que o Paulo faz ela é primorosa. Ponto. Só que eu fico com essa informação porque o Herculano Pires lá, o Bruno, ele conclui dessa forma. Você conhece? Roberto, se você falar isso com o Paulo Neto de que se o Chico for Kardec que importância tem isso? O Paulo tem um ficário. Porque Paulo acha que isso aí seria uma coisa terrível. Só que também, viu, Roberto, aqueles que asseveram que o Chico é Kardec, dizem que ganharia, veja bem, uma importância muito grande na obra de Emmanuel e de André Luiz. Mas também subiria a outro patamar. bem, isso é uma questão. A gente vai conviver com ela ainda por muito tempo ainda, né? Mas, Beto, meu amigo, veja bem, Minas Gerais ainda, né? Meu Deus, eu pensei que eu ia dar um voo rasante por Minas, mas parece que eu parei em Minas, já. Ô, Beto, eu vi essa semana um documento da União Espírita Mineira, todos os conselhos regionais aí de Minas, da Unânime, foi unanimemente arguindo a FEB, novamente, a FEB lançou um documento, né? Sobre a questão da adulteração da obra de Emmanuel, né? Eu não posso deixar isso passar, esse cavalo selado passar, eu estou com uma pessoa aqui de Minas Gerais, já, e isso é uma coisa também, parece, Beto, eu não sei, a obra de Chico é uma obra que pertence hoje ao Espiritismo, né? Mas parece que a obra de Chico pertence aí a Minas, né? Que a obra de Chico parece que tem os donos da obra de Chico, né? Mas, meu amigo, como é que você observa essa celeuma toda para você? É a mesma pergunta que eu te fiz, já. Beto, você pensa que houve realmente adulteração pela FEB das obras de Emmanuel ou você acha que não? Eu gosto de ser muito firme nas minhas respostas, mas a gente até já se indagou em outras ocasiões, eu, o Beto, não tem muita informação que eu gostaria de ter. Para a parte jurídica, para eu analisar do ponto de vista jurídico, porque aqui é muito simples, gente. Nós temos o Brasil sendo signatário de convenções, nós temos o direito autoral, nós temos obras que caem em domínio público, obras que não estão em domínio público, tem uma questão de um período e etc. Então, a primeira coisa vão por partes, eu creio a meu sentir que o órgão, já que ele se dispõe a ser um órgão unificador e a ser um órgão que vai cuidar dos rumos e etc. do movimento espírita, eu acho correto fazer as indagações e ponto. Indagar, eu te fazer uma pergunta, eu mandar uma pergunta para você e você me responder, eu acho que isso é do jogo, é como entrar numa sala de aula e você achar que o aluno não pode te perguntar isso, aquilo, 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 outro. Eu vindo para cá, câmera ligada, você pode perguntar o que quiser e as criaturas vão respondendo. Então, primeiro, para saber se é alteração ou adulteração, tem o critério jurídico aí. e aí me falta, por exemplo, acesso a original e aí eu vou te dar um exemplo. A questão da obra A Gênese, por que que tem todo o trabalho da Simone, mesmo os documentos vindo aí e tem uma ideia que ela propôs que as outras pessoas vieram escrevendo a respeito e que você pode seguir um caminho ou outro porque os documentos estão aí, mas todo mundo que está tecendo uma opinião está com o que se chama de fonte primária e o que eu não tenho acesso que eu gostaria é de ver se na fonte primária está realmente como e aí você citou o órgão aqui mineiro pergunta para a Federação Espírita Brasileira que responde com base nos documentos que está na guarda sobre a guarda dela então não é um documento público eu acho que esses documentos aí eles deveriam ser públicos é isso eu acho que de um lado ou de outro todos os documentos devem ser públicos a única coisa que eu que eu sinto cheio é do oportunismo essa é uma questão que eu venho percebendo de algum tempo e aí o oportunismo volta naquela questão dos livros lá atrás sabe nós precisamos estar com Kardec quando os Espíritos vão responder né Deus olha a intenção então eu não que eu esteja distoando me faltam elementos do ponto de vista jurídico me faltam elementos então eu para divulgar uma tese que não é adulteração e etc realmente eu acho que precisaria provar por A mais B que essa ou aquela por exemplo exemplar de obra foi utilizado precisa provar isso o original que foi publicado precisa chegar para a gente porque na prática é o seguinte eu tenho o livro da esperança aqui o Emmanuel comenta um versículo lá ele tem aí pígates que eu comentar eu tenho aqui que eu trabalhei hoje no evangelho aqui do canal hoje de manhã um comentário do item 1 do capítulo 7 do evangelho segundo o espiritismo Emmanuel no capítulo 38 da obra opinião espírita ele faz um comentário e ele deu o curioso título de saber ouvir né e e e ali é um versículo o item 1 que ele comenta é um versículo então eu me deparei hoje por acaso eu Beto com um dos argumentos mencionados pela federação espírita brasileira nesse documento resposta agora eu vou pacificar eu acho que nós temos que divergir fraternalmente a gente precisa parar de ficar com opinião pessoal e ponto de vista e querer ter likes no né porque aí é isso é like seguidor e eu vejo isso no seu trabalho a gente já conversou e você falou pra mim isso do bastidor como diz o outro você falou pra não falar não eu vou falar aqui você falou assim eu não eu não sou catador de like eu não eu não fico buscando like na internet o meu objetivo aqui na divulgação é outro e eu acho isso importante se você transportar esse pensamento pra essa ideia então ali eu acho cedo e principalmente das fontes que levantaram essa essa questão ô Beto veja bem e é verdade mesmo eu converso muito com o Beto eu gostei muito da sua postura e quero assumir aqui que é a minha porque eu e Beto na última semana a gente conversou muito sobre o documento da FEB e veja bem que os dias vão passando a gente vai amadurecendo realmente veja bem falta as fontes primárias né agora Beto se bem que tem pessoas que tem uma credibilidade e eu não vou mentir pra você que sobre mim exerce uma certa influência uma certa influência não total influência uma certa influência a opinião do César Perri de Carvalho na entrevista comigo que foi similar a entrevista com você eu tive o cuidado depois de ver a entrevista com você foi exatamente o mesmo teor César Perri tava ali perto agora gostei muito como você colocou Bruno você fecha a questão fechar a questão não dá ainda embora o Beto até me pediu a gente vamos fazer um bate-papo na entrevista do Beto não o entrevistado é você hoje o entrevistado é você agora em algumas questões eu posso dar opinião então o Beto conversou muito sobre o documento mas aí vem a questão seguinte Beto eu quero saber a tua opinião e eu vou dar o meu ponto de vista que é a vista de um ponto dentro de outros elementos você vai tocar numa questão que eu acho muito importante questão jurídica agora eu quero te falar também que tem outra questão importante pra mim eu não vou nem entrar na obra o céu e o inferno porque eu acho que a questão da gênese não se esgotou não se esgotou me diga Beto qual é o teu ponto de vista como é que você analisa essa questão que tá aí nos debates também da adulteração da obra a gênese o meu depoimento inédito aqui eu nunca falei o que eu vou te falar agora mas começa pelo seguinte qual o fundamento das questões das alterações para se combater uma questão chamada causa e efeito não vou nem falar mais do que isso mas a princípio tudo me leva a crer que a ideia é de se combater causa e efeito e que por quê? porque causa e efeito da modalidade que nós conhecemos no mundo material não permitiria autonomia e livre-arbítrio essas coisas mas quando eu estou lendo filosofia e a causa primária enfim da filosofia é uma outra coisa eu entendo Kardec falar nas obras que o Paulo falou para você para mim para todo mundo onde ele vai ele diz assim o livro dos espíritos não tem adulteração o evangelho não tem adulteração e o livro dos métodos também não tem e se você for buscar essas questões filosóficas que estão sendo combatidas na obra o céu e o inferno está lá então a minha avaliação da obra a gênese a opinião que eu quero fazer coro com ela é a do Charles Kent que também foi um dos seus entrevistados e meu também nós tivemos a honra de entrevistá-lo e eu acho de uma prudência de uma tranquilidade de uma serenidade copiável e ele pede a todos para agir com prudência mesmo ele sendo francês tendo descoberto muita coisa muita ponte primária também ele pede prudência porque é o que você acabou de dizer ainda não está esgotado e tem muita coisa agora vamos lá que é uma questão que ele fala e ele respondeu isso para mim fiquei muito satisfeito porque vai de encontro aquilo que eu penso há uma convenção de Berna e se há uma convenção de Berna após a morte do autor a obra não pode ser modificada e aí então a questão é há modificação lá para ser alteração a L alteração tem que ser com Kardec em vida é o Kardec fazendo se o Kardec morre sem publicar e alguém faz isso não tem sucessão não tem sucessão que é usar a Amelie Boudet se eu me expresso bem no nome dela se não me engano é isso a esposa de Kardec pós-mortem porque o direito de sucessões não dá essa permissão então primeiro é isso então a minha o livro que eu escrever alteração comigo em vida depois quem fizer alguma coisa e aí vamos mencionar o César Pé já que você falou dele eu concordo com ele faz nota de rodapé então essa problemática toda aí poderia ter sido feito nota de rodapé você pega lá os evangelhos comentado por Emmanuel e se pegasse e falasse assim essa tradução do Haroldo Dutra Dias ela traz essa ideia aqui para esse versículo e cada um ia fazer o juízo que quisesse mas não ia ter essa problemática que está havendo entende? aqui como é um outro campo e falta fonte primária voltando para a sua pergunta aqui eu usei essa só como exemplo para dizer a você que lá tem o direito do autor e a convenção de Berna que trata do direito moral que são duas coisas distintas então lá tem uma questão do direito moral e nós temos a questão do direito autoral a pesquisa da Simone chega até o ponto de trazer documentos que nos envolveria na ideia de que houve adulteração mas se surgir documento histórico que nós estamos no futuro e isso pode surgir que prove o Kardec fazendo a alteração vai ficar para a gente estudar o conteúdo da doutrina espírita porque eu acho ainda perfeitamente possível mesmo com o céu e o inferno estando aí concordar com o código penal da vida futura ah mas não podia então você tira esse nome vamos para a mensagem que está ali que é consequência moral ninguém me tira da cabeça que toda a ação provoca uma reação de efeito maior e contrário e que eu sou causa e eu sofro consequência então pode dizer o que quiser aí que eu ainda estou estudando espiritismo por isso que eu falo para você e para concluir meu raciocínio é isso o espiritismo é um grande desconhecido de todos nós então não adianta a gente ficar aqui brigando porque adulterou porque alterou então essa é a minha opinião não sei se se satisfaz mas seria isso por enquanto podemos mudar a opinião eu não quero ser aquele que vai ter a velha opinião formada sobre tudo eu sou uma metamorfose ambulante para citar o meu grande filósofo meu amigo tudo que você disser me satisfaz tudo agora me permita não é um contraditório que não é ou você disse que falou de forma inédita aí da opinião eu estou falando o pessoal da Casa dos Humildes está me escutando minha querida Valéria Pessoa que tomou essa atitude comigo a minha querida presidente Ivaneide Áurea da Casa dos Humildes a atitude que a gente tomou foi a mais correta na nossa casa espírita que é a atitude do Charles Kemp o direito autoral e moral da convenção foi o que a gente fez Beto a gente veja bem retirou a quinta edição estamos usando até hoje a edição original que foi editada da primeira a quarta a edição original mas eu queria Beto te dizer uma coisa aqui que eu acho importante dizer até para os amigos que escutam o canal até para a gente ter essa visão abrangente as duas pessoas que eu tenho mais admiração Valéria Pessoa sabe disso e eu quero dizer aqui no campo do a Simone privado que eu tive um contato com ela lá atrás eu e Valéria a gente trocou impressão ela sempre nos vídeos dela agradecia né a nossa pessoa era uma de uma e o Paulo Henrique Figueiredo que eu não preciso dizer porque você teve pessoalmente né com o Paulo conviveu aí com o Paulo então adoro o Paulo Henrique mas qual é a questão a posição que a gente tomou lá na Casa dos Humildes a França tomou a Espanha tomou a mesma posição Portugal quer dizer todo mundo agora meu querido Beto como você falou eu acompanho até porque o Charles Kemp é um dos colaboradores nessa pesquisa do querido Carlos Sete Bastos do querido Adair Ribeiro não me importa se há uma um certo não vou usar a palavra que está vendo como um atrito do pessoal lá de Paulo Henrique com Adair e Carlos Sete e Bastos isso não é problema meu mas do mesmo jeito que eu levo a féria a Simone e o Paulo e o Charles Kemp colabora com esses pesquisadores o Adair Ribeiro Carlos Sete e Bastos tem outros documentos que estão aparecendo que eu estou vendo tem um que realmente ele não é porque a Simone Privato Beto começou a pesquisa dela por causa da carta lá no infâmia do Henry Soss a partir da Federação da Argentina foi que desdobrou tudo a pesquisa da Simone só que foi descoberto documentos importantes de um espírita lá da época que conviveu com todos eles com Bemi com Delany com o Henry Soss o Adolfo Lohan de Fogê e veja bem e que ele narra várias instituições o Gabriel Delany continuou até o fim da vida utilizando veja bem a quinta edição e lá na mesma instituição que ele o Henry Soss o Henry Soss permaneceu com Delany e Delany usando sempre a quinta edição quer dizer a única vez que o Henry Soss se referiu a uma infâmia foi ali no começo que eu ouviu de não sei quem aquilo não continuou quer dizer aí está perto a segurança é essa que você falou por hora a segurança jurídica não é? a gente ficar com as edições originais agora eu não posso fazer assim não ouço nada não vejo nada não falo nada com esses documentos de um esforço impressionante que esse pessoal faz ao fim e ao cabo como você disse nos canais aí as pessoas que estão chegando todos eles são humanos em afirmar nunca se estudou tanto a gênese nesse Brasil como agora estudando a quinta a quarta a primeira não é? então e a gente pessoalmente se ora a gente acha que a balança estava aqui agora a balança está aqui que você dá uma opinião um pouquinho diferente da caixinha não é? deixa eu te contar uma coisa eu tenho aqui do meu lado eu ia pegar para te mostrar mas né está aqui a Feal do lado e do lado de cá está o Zé Hérculano Pires a gênese eu penso o seguinte independente de concordar e discordar eu acho que as pessoas precisam ter esse material e fazer sua comparação a priori espiritismo ele é claro ele é livre de pensamento sim ele é livre de pensamento e cada um está num patamar agora o grande barato que eu reputo Simone Paulo Carlos Sete o Adair e por aí afora o grande barato é que eles contribuíram para que 150 anos depois a gente começasse a estudar essa obra que era uma grande desconhecida também se a doutrina ela é desconhecida aliás é porque eu faço essa crítica aqui peço licença para dizer as pessoas pegam o evangelho e abrem aleatoriamente então o estudo do evangelho é feito aleatório é nesse fundo aí que eu quero deixar e algumas questões do livro dos espíritos porque as mais difíceis não são enfrentadas as pessoas não colocam um dicionário sobre a mesa aí aqui eu estou generalizando obviamente me perdoem os amigos aí que já fazem diferente mas aonde eu frequentei eu vi que isso as pessoas não tinham nem dinheiro para comprar as coisas mas enfim está chegando a doutrina espírita está chegando então quero agradecer ao Carlos Sete ao Adair Ribeiro ao ao Paulo Figueiredo à Simone por ter proporcionado uma coisa que foi feita pelo seu entrevistado recente o Marco Milani que após duas criar um grupo e cada um trazer e fazer um produto um artigo final dizendo aqui tá assim eu acho que é isso eu acho que é aquilo olha que coisa maravilhosa o que eu o que eu quero ver é o grupo do Marco Milani saindo fraternalmente dessas reuniões é isso que é isso que o Kardec falava a gente não pode querer ostentar o ponto de vista e sair atropelando as pessoas eu não tenho razão entende? eu não tenho razão porque pra eu ganhar razão eu tenho que perder sua amizade eu prefiro não ter razão a hora nenhuma eu acho que esse é o sentimento que o espiritismo precisa passar quando se fala em solidariedade e fraternidade pra modificar o mundo ô Beto você que gosta muito do Herculano você tem o livro de Jorge Rismini o apóstolo de Kardec uma biografia de Herculano eu tenho vários vários livros aqui físicos e eu tenho a maioria porque nós temos os nossos amigos dos clássicos espíritas que a gente vai lá e suga tudo dali de dentro deixa eu te contar um episódio que você falou foi maravilhoso você se lembra no pinga-fogo os debates violentos do Herculano e do Rizini com o padre Quevedo você se lembra demais alguma dessas locuções o pessoal do instituto ainda tem Maria Virgínia e Herculano Pires ô Beto vê bem o Rizini conta que estava com problema do coração pensando já que estava próximo de desencarnar e foi a uma consulta médica quando chegou lá e encontrou o padre Quevedo com o mesmo problema então você abraçou o Rizini com o padre Quevedo aí o Rizini quando saiu disse o padre Quevedo ia andando o padre Quevedo se virou disse para Rizini Rizini faça um favor olhe para os seus espíritos para mim para a minha melhora aí o Rizini disse tá bom o Quevedo olhe olhe para os seus santos também por mim viu aí aí você vê rapaz esse padre Quevedo e Jorge Rizini foram capazes de um momento como esse eu acho que se a gente tirar o fígado da história melhora muito mas Beto chegamos ao momento derradeiro é uma questão que eu quero que você toque é uma questão que nos uniu eu converso muito com Beto hoje como vocês viram Beto é uma pessoa de opinião firme não pede inveja mas eu entrei em contato com Beto porque eu passei por um problema Beto que um certo indivíduo aí conhecido do movimento espírita entrou passou a mensagem querendo usar a imagem de duas entrevistas minhas olha eu posso utilizar eu permiti só que depois quando eu vi essa imagem apareceu não com o nome do indivíduo numa tal fundação Allan Kardec destoando uma fala do Charles Kempf para acusar dizendo que o Divaldo teria sido Lemarri numa fala fora de contexto que não tinha nada a ver quando o Charles Kempf disse que o Divaldo não quis nem visitar o túmulo de Lemarri eu tentei aí o César Perri um dia entrou em contato comigo disse Bruno o Beto Ramos passou pelo mesmo problema eu entrei em contato com ele ele vai lhe ajudar e Beto tentou só que o problema do Beto foi no Youtube o meu foi no Facebook eu não consegui até hoje fiz aquele protocolo todo não consegui retirar mas Beto eu queria saber de você como é que você passa por esses momentos de verdadeiro terrorismo digital e aí eu quero ver agora e a gente ao fim ao cabo Beto a gente não pode fazer nada e como o Espiritismo ensina vou usar uma expressão aqui do Nordeste a gente ainda tem que orar por esses cabritos e aguentar como é que você vê essa falta de ética na divulgação e por favor conte o seu caso como foi então vamos começar pelo final o meu caso foi simples o Cesar Perdi fez uma entrevista conosco dentre todas as perguntas que a gente faz eu fiz as clássicas que é se Chico é Kardec essa coisa toda e fiz um questionamento para ele sobre e não era nessa entrevista que ele voltou mais tarde para fazer uma entrevista a respeito só disso eu tenho um vídeo ele falando só desse tema que é esse que a gente abordou aqui seria a suposta adulteração e quando eu uso suposta é por aqueles argumentos não para denegrir ninguém a possível acho até melhor a possível adulteração que se está pesquisando nas obras do Emmanuel e faço um questionamento breve rápido porque estava bem no início e eu tinha conversado com o Cesar Perdi antes e o que foi feito pegaram essa parte pegaram um pedaço do vídeo e fizeram um meio de equestripador partes do vídeo vai para o editor coloca as falas que foram seccionadas juntas para dar uma ideia o vulgo ele está ouvindo aquilo e vai vai entender que ele é a audiência do outro local que aquilo é produzido pela gente e estava a minha cara lá então quando a gente conversou a primeira vez eu também não te falei que esse foi um dos problemas tinha a minha cara lá e como eu sou advogado uma coisa que eu não permiti foi para as outras pessoas usar a minha imagem minha imagem para a figura usar você tem que entrar em contato comigo porque não custa nada para ele mas para mim custa muito é minha cara minha honra então eu não quero aparecer dizendo coisa que eu não disse ou com intenções que eu não as tinha agora eu sou com 52 anos de idade sou tranquilo para poder assumir os meus erros e os meus possíveis acertos mas eu quero assumir sozinho sem precisar de companheiro e uma pessoa que eu desconheço que eu nunca vi que eu não conheço e que já tinha feito a mesma coisa com outro vídeo no canal foi lá fez essa situação e publicou e eu fui informado fui intimado pela minha parca audiência pessoa você viu isso aqui publicado em tal página fui lá olhei que diabo é isso trouxe tudo montado e aí a segunda coisa que me fez agir a chamada do vídeo havia uma ironia com a pessoa do César Ferri dizendo assim dava a entender isso quando eu li eu entendi isso que ele como presidente da federação espírita ele simplesmente fingiu que não sabia o que aconteceu lá mas que agora de repente ele descobriu que isso havia acontecido lá como tinha essa ironia tinha minha imagem e tinha esse fato de que o vídeo não estava na íntegra original eu entrei com a reclamação no YouTube conforme é feito com qualquer vídeo aqui que você pode reclamar o direito dele só que pra você ganhar isso no YouTube tem que ser seu de fato você tem que ser a fonte original a fonte originária e o que mais que eu achei interessante foi receber uma ligação do Afonso Chagas Corrêa quase meia noite aqui e depois por um querido amigo nosso que era o Paulo Henrique Figueiredo e o César também aí eu falei pro César o que que era o que que aconteceu e perguntei se você tem interesse se for eu libero pro Paulo eu fiz a mesma coisa pro Afonso eu não perguntei porque o Afonso me fez uma pergunta de amigo bem direta de ter um relacionamento e ele falou assim isso é melhor deixar pra lá ou a gente pode conversar eu falei é melhor deixar pra lá então veja não conheço a pessoa nem pessoalmente nem frequento o seu canal eu quero esclarecer que eu tenho Facebook mas não sigo ninguém então eu não sou o perfil de ser seguidor e eu também não sou pra ser seguido também no espiritismo porque é pra seguir Jesus entendeu e estudar Kardec tá escrito lá no livro dos espíritos então não atendi a pessoa que me perseguiu aí durante um certo tempo nas redes não atendi não faço questão de atender eu acho que com você foi conversado a pessoa pediu pra mim nem conversou e daquela maneira mesmo se houvesse alguma permissão pra usar daquela maneira eu teria feito a reclamação do mesmo jeito porque segundo eu conversando com o Paulo Figueiredo é adulteração aí adulteração que houve montagem o que você chamou de terrorismo digital eu entendo que sim é isso aí o final é faço o que o direito material me permite o que o mundo material me reclama e faço a prece que o mundo espiritual vai nos exigir inclusive hoje que falamos da pessoa vamos enviar os nossos melhores pensamentos positivos pra que nós né como diz o outro o ódio une as pessoas né e o amor separa então vamos amar bastante pra cada um seguir vida aí então foi isso eu sinto muito você não ter conseguido resolver porque o o Facebook tem práticas diferentes enfim meu amigo então eu vou mandar um recado o seu cabrito tá vendo aí você faz as coisas a gente ainda vai orar por você né mas eu cheguei a dizer a ele por mensagem viu Beto um dia eu quero olhar nos seus olhos meu amigo viu um dia eu quero olhar nos seus olhos porque ele negou não tenho nada a ver com isso não quando até a feitura você via que era o design top igual o que ele faz sempre né eu digo um dia eu quero olhar nos seus olhos mas hoje eu oro por esse cabrito né ô Beto querido foi uma alegria muito grande Beto no contato a primeira vez que eu entrei em contato com o Beto foi um sábado um sábado da noite o Beto ligou pra mim e uma chamada de vídeo né eu tava deitado na cama sem camisa eu digo é rapaz não posso atender assim não aí eu fiz a ligação nova grava um áudio né aí o Beto me deu outra lição né os cuidados que a gente deve ter Bruno áudio não porque eu sou advogado advogado não produz prova contra si próprio embora que eu só gravo áudio pras pessoas eu tenho absoluta confiança uma delas hoje é o querido Beto Beto já gravou áudio pra mim viu fiquei tão feliz quando chega aquele áudio de Beto eu digo rapaz essa é a confiança amigão foi uma alegria viu Beto espero que a gente continue junto aí na caminhada tamo junto e eu queria que você antes da prece se despedisse suas palavras finais pro pessoal aí do chat que tá aberto aí o pessoal do nosso canal Bruno eu quero você tá me ouvindo bem né eu quero primeiro replicar o que eu falei no início que é agradecer a honra que é estar presente no seu canal que não é qualquer canal no movimento espírita né é a gente tem canais e canais né e o blog do Bruno Tavares é o canal pra quem quer buscar o conhecimento acerca dos luminários no movimento espírita inclusive as pérolas né que ele colhe no seu jardim e traz aí pra pra todos né então é uma fonte é um manancial eu fico muito feliz de ouvir as suas palavras de de poder nessa encarnação privar mesmo que a distância por enquanto mas vou te ver ou você virá não sei nós vamos dar um jeito é nessa encarnação de você é então eu quero agradecer mesmo a Deus e Jesus por aquela criatura ter feito o que fez que me permitiu ter uma criatura boníssima amissíssima como você que é firme nos seus pensamentos nas suas seus pensamentos políticos filosóficos mas não deixa essa pessoa querida é com a qual eu venho aprendendo né na segunda conversa que nós tivemos a gente ficou quatro horas conversando no telefone então isso não é pra qualquer um é eu quero agradecer isso então é claro que pra você meu irmão áudio sempre isso aí é tranquilo né mas dizer pra audiência do Bruno Tavares né que é pra mim assim um motivo de de uma gratidão imensa ocupar um espaço que ocupou recentemente a a filha do Herculano que 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 ocupou a a a tô falando a filha do Herculano não a a me fugir depois você vai me corrigir do Herculano também Heloísa e a filha do Hermínio do Hermínio é porque eu tava com com a a a obra né que ele vai falar a quando eu cheguei no Centro Espírita eles falaram pra mim assim é falando com as sombras né pra estudar isso né que é uma experiência rica dele então é essas pessoas a filha do Herculano a a filha do Hermínio a enfim o César PR o Paulo Figueiredo o Charles quem pra falar dos últimos né é você acabou de de entrevistar queridos amigos aqui no seu canal a gente não vai ficar citando não senão a gente erra e não cita um fica né depois eles vão puxar a orelha da gente mas o Wagner aquela aquela coisa gostosa de conversar Wagner Gomes da Paixão que você entrevistou então gente é chover de de likes que ele não busca mas tem que ter pra que mais pessoas assistam essas essas mensagens foram trazidas tenham esse conhecimento se inscrevam no canal do Bruno né pra aumentar essa audiência pra curtir compartilhar os vídeos eu acho que é isso eu tô agora youtuber então curtir compartilhar comentar porque é assim que essa mensagem vai fluir com os algoritmos pra mais pessoas assistirem ô Beto Beto sim diga eu sou tão analfabite né analfabite que eu nem sabia o Beto ficou impressionado ô Bruno quando você comenta ali você já muda os como é Beto algoritmos os algoritmos eu nem sabia disso né eu digo ô Beto deixa eu só dizer uma coisa você falou uma coisa importante aí né mas inspirado em você também no Orson Petra Carrara eu fiz entrevistas ótimas com Fernando Veloso Silvio Mariano Luiz Jorge Liga Neto né Carlos Cardoso dos Anjos que o Brasil não conhece e qual é a grande coisa que eu percebi Beto eu entrevisto esses grandes nomes aí a gente traz a audiência pro canal mas semana que vem por exemplo eu convido você Beto aqui na sala no seu lugar vai estar uma mulher que é um arquivo vivo do espiritismo jornalista Ivanira Miranda com 82 anos amiga de Ivone do Amaral Pereira só que ela é daqui de Recife participou do Instituto de Cultura Espírita do Brasil com o Dio Linda Murim e você vai ver o que é uma memória uma espírita de raiz a uma pessoa que o Brasil não conhece né eu só queria pedir isso a você Beto do mesmo jeito que a gente não busca likes não é somente pessoas famosas como você não busca isso agora claro entrevistar o pessoal também que já está aí fazendo realizando um trabalho isso é importante somos todos iguais né encerra aí meu querido sua despedida e eu vou lhe pedir uma coisa ainda tá não então só pra concluir é isso é dar o like curtir comentar se esse vídeo que a gente está aqui dois amigos conversando uma prosa boa também fizer aí o seu coração bater mais forte publica ele também compartilha ele também né nós temos respeito por aqueles que vão ouvir as nossas opiniões mas é importante o movimento saber que existem opiniões dissonantes porque eu gosto de um violão e as dissonantes pra mim são as mais ricas os mais ricos tons que tem na música então é só agradecimento mesmo um sentimento de gratidão pedir pras pessoas que depois se puder ir lá no revelare canal revelare também fazer parte daquela comunidade lá assim como vocês fazem aqui os canais podem aí trocar figurinha pessoal que é inscrito lá vem pra cá o pessoal daqui vai pra lá e a gente fazer trabalhos conjuntos aí né acho muito interessante é isso pessoal o canal revelare tá aqui na na descrição tá aqui embaixo da nossa descrição né vocês amanhã é domingo vão lá visitar o canal Didi Beto tem playlists lá que é um tesouro né meu querido pedido final a ti Beto você podia fazer a prece final da nossa conversa eu primeiro quero agradecer por você me permitir fazer a prece final e quero te pedir a permissão pra nessa prece fazer a prece do item 7 porque se na prece do item 6 do último capítulo né da coletânea de preces do evangelho segundo o espiritismo nós fazemos aquela introdutória pras nossas reuniões aqui os espíritos também de alguma forma puderam falar conosco puderam estar presente intuindo trazendo bons fluidos e como nós citamos aí amigos e adversários né nós vamos pedir pra todos esses nesse momento então pedindo a sua permissão aquela prece para o fim das reuniões aqui é uma reunião virtual mas como se estivéssemos todos uma grande casa e como Emmanuel nos disse né a terra é um grande templo é uma grande escola mas também um grande templo vamos fazer essa pequena prece que está lá no evangelho segundo o espiritismo onde nós agradecemos Senhor aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco mesmo esses aqui que vos falam os encarnados pedimos que aqueles que são superiores a nós nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós ao sair daqui estejamos e esse é o principal fortificados na prática do bem e do amor ao próximo pedimos para esses irmãos que nós citamos aqui nas nossas falas que eles sejam amparados que sejam acolhidos que eles possam se fortificar também na prática do bem e que se algo animou Senhor a eles que foram sentimentos hostis de alguma maneira que muito provavelmente não sabiam o que estavam fazendo e ainda não sabem que eles também possam ser de fato amparados nós desejamos que essas lições as quais trouxemos hoje e que nós captamos do plano espiritual sejam proveitosas para os espíritos sofredores para os ignorantes para os viciosos aqueles que estiveram ao nosso lado nos assistindo nesta pequena reunião que vai se irradiar nesses dias que se seguem para toda a internet esse centro virtual e para todos nós para todos os encarnados essa população como Emmanuel chama de encarnados e desencarnados que gravitam em torno deste planeta todos que estão aqui evoluindo todos todos nós possamos receber porque nós por fim suplicamos a misericórdia de Deus e assim damos por encerrado esse encontro fraterno pedindo a proteção de Deus e de Jesus para o Bruno para o seu blog para a sua família para a sua casa para o seu trabalho que ele possa ser acolhido parado fortificado na prática do bem quando for se recolher à noite se assim for permitido já que estamos distante que a gente possa se encontrar como espírito e assim pedimos a Deus dizer Jesus a proteção de todos os bons espíritos para toda a humanidade terrestre meu amigo Beto aproveitando a prece final e aproveitando você gosta do violão eu queria terminar com o bituca aí da tua terra né que eu admiro muito quando ele disse que amigo é coisa para se guardar embaixo de sete chaves dentro do coração né do lado esquerdo do peito do lado esquerdo do peito né então amigão no plano espiritual durante o sono depois do desencarne você tem um amigo aqui viu em Recife e eu falgo muito de ter um amigo da sua qualidade viu Beto um abração virtual viu abraço para você abraço para todos né a obsessão de encarnado já se iniciou você está ferrado para os próximos milênios rapaz se toda obsessão for feito você né vai estar bom viu um abraço Beto satisfação muita paz beijo tchau tchau